De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o psiquiatra e especialista em sexualidade humana, Dr. Arnaldo Barbieri Filho. Estamos abordando o tema, é Zezé, é o meu namorado, gente, é o meu namorado. Sobre a sexualidade humana. E eu perguntei anteriormente para o doutor, quem é que consegue chegar até um consultório, que tipo de médico, por exemplo, que as pessoas procuram e se são mais homens ou mulheres para falar a respeito da sua falta de desejo sexual? Os homens são mais resistentes a procurar. São mais resistentes. Marjões. É, eu não tenho nada, está tudo bem, eu sou bom. Mente que é uma maravilha. Mente que é uma maravilha, dou cinco, dou seis. Que delícia. Agora, normalmente a sexualidade humana não é uma especialidade que você trabalha sozinho, você precisa de um, no caso do psiquiatra, ele tem que trabalhar necessariamente com o ginecologista, pelo menos no caso de uma mulher, e com o urologista no caso do homem, isso é fundamental. E eventualmente você pode precisar de outros especialistas, por exemplo, um cardiologista. Sim, até dependendo da patologia. Sim. A resistência é em falar sobre o problema, há um preconceito quanto a isso, ou realmente é uma resistência porque acha que o acompanhamento psiquiátrico ou psicológico realmente não faz necessário porque ele vai entrar com outros tipos de medicamentos já com o ginecologista e com o urologista. Existe dificuldade de falar de problemas psicológicos em geral, de sexualidade pode ser até pior. Agora, é importante frisar que na sexualidade, se você não vê os aspectos orgânicos também, você não... Não faz milagre. Não vai fazer milagre. Os aspectos orgânicos são fundamentais de ver. Questão hormonal, de irrigação, enfim, tudo isso é importante. O Arnaldo, outra coisa que eu gostaria que você explicasse aí pra gente. Por exemplo, você acha que a educação, na primeira idade aí das crianças, interfere muito na vida sexual, na vida adulta? Tudo que se faz, principalmente nos primeiros seis anos de idade, influencia na vida adulta. Olha aí, gente, atenção, hein? Principalmente no primeiro ano. É? Olha só. Influencia muito. Agora, uma criança, por exemplo, que é vítima de uma violência sexual na infância, isso tem uma grande chance de refletir na vida adulta, às vezes até com uma aversão sexual, que é um quadro onde a pessoa não pode nem ouvir falar em sexo. E ao contrário, por exemplo, quando a pessoa, você nota até uma criança que tem uma... Um impulso maior, ela é mais... Um impulso, ela só vê sexo, tudo ela é meio... o olhar dela corre só pro sexo. Existe, existem pessoas, tem o don juanismo, né? Que é aquela... Don Juan. Don Juan. Isso também é uma... é uma disfunção, sei lá, alguma... alguma alteração? Pode ser. É difícil você dizer o que é normal e o que não é normal em sexo. É, cada um é cada um, né? É... é o bom senso que manda. É difícil. Por exemplo, a homossexualidade, que é uma coisa super discutida, oficialmente é uma coisa que não é doença. Ponto. Agora, hoje, né? Hoje é considerado que não é doença. Exato. Porque anteriormente... É uma opção. Não. Não é uma opção. Porque a pessoa não é homossexual porque que é. Era homossexual porque era homossexual. Foi uma série de fatores na vida dela. Mas no caso, o homossexual, que gosta do trem e do tranco, como é que fica? Ele é assim. Não é uma questão... Mas não é muito cômodo, assim, a gente fala que... A questão é que quando você fala em opção, pensa assim, ah, eu vou decidir se eu vou querer ir no jogo do Palmeiras ou no jogo do Corinthians. Isso é uma opção. É. Agora, o cara ser homossexual não é uma opção. É uma questão de que ele é assim, porque ele é assim. É a mesma coisa que eu chegar para a Luciana e falar, Luciana, a partir de agora você vai optar por gostar de mulher. Mas é complicado. Se você não gosta, você não vai gostar porque você optou. Você não gosta e pronto. Tem uma coisa que aflora na pessoa, que tem que ter o respeito. Exatamente. Por exemplo, os pais... Essa é a grande questão. No caso, que eu observo que tem um filho, uma filha... Essa é a grande questão. É importante você... Porque no Código Internacional de Doenças, a homossexualidade não é... Tida com doença. O que existe doença é as dificuldades de adaptação que a pessoa tem de lidar com a sexualidade dele. Seja homo, hétero ou bissexual. Bom, gente, eu achei, olha, foi muito legal aí a nossa conversa hoje, né, Lu? Foi ótimo. Mas, para variar, né, doutora Luciana? O tempo acabou, gente. E nós temos que ir embora. Tchau. Gente, um beijão. Obrigada, doutor. Obrigado. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes